E o River, o Dízimo falou do campeonato estadual, a bola da vez agora é o campeonato estadual. Alô, torcida tricolor, e o Galo, como é que tá? Quer saber? Vai saber agora! É exatamente assim, com a bandeira de glória na mão, como diz no hino da gremiação tricolor, que a imensa torcida Riverino está disposta a apoiar o time do técnico Gerson Gusmão na temporada 2023. Para que falem a mesma língua, time e torcida, é preciso que os atletas desenvolvam em campo um futebol com garra, vibração e muita qualidade técnica. Já são duas semanas e meia de preparação. De acordo com o técnico Gerson Gusmão, tudo está seguindo de acordo com o planejado. Os trabalhos foram bons, aos poucos, gradativamente, a gente foi colocando alguma coisa de parte técnica também, para conhecê-los, para inserir bola nos trabalhos. E agora, no final dessa segunda semana, a gente já conseguiu fazer mais trabalhos visando a parte tática também e a parte técnica. Então, foram bons, foram dentro daquilo que nós havíamos programado, não tivemos nenhuma situação de adversidade aí, de lesão, enfim. Então, a gente fica feliz em ter concluído essa primeira parte do nosso planejamento aí, que era em cima da parte mais físico, técnica. E agora a gente já inicia a parte técnico-tática, né, para ir até o final do mês, né, final do ano. A gente conseguir dar uma cara naquilo que a gente pensa de equipe, em termos táticos, em termos de posicionamento, em termos de modelo de jogo. Sobre os estádios da capital, o técnico Tricolor esteve visitando os dois. E já tem a sua opinião sobre qual utilizará no estadual. Sim, nós estivemos, né, visitando ambos os estádios e eu passei para a direção, que pelo que eu acompanhei, né, a ideia minha é jogar no Albertão, né, acho que no momento é um estádio com um gramado melhor, mais preparado em termos, até mesmo em função da equipe que a gente está montando. Então, a prioridade minha, né, eu já passei isso para a direção, é que a gente consiga mandar os nossos jogos no Albertão. Mas, é, a gente vai, vai esperar alguma definição aí. O Lindofo, acho que também vai passar por alguma melhoria no seu gramado. Enfim, a gente vai, vai depois, novamente visitá-los e, aí sim, tomar uma decisão final. Eduardo Maus, preparador físico do Galo, também fez uma avaliação do trabalho realizado até agora, no tocante à condição física dos atletas contratados. A gente, quando iniciou o trabalho no meio da semana passada, né, a gente tinha um grupo de atletas que a gente estava conhecendo, fizemos algumas avaliações e iniciamos um trabalho um pouco mais preventivo, né, até para poder conhecê-los, tinha alguns atletas que estavam, que estavam alguns meses parados, né, outros estavam um mês parado, então, né, estava bem heterogêneo o grupo, né. Então, a gente começou a trabalhar com eles e priorizando um pouquinho o trabalho de força, né, e depois levando para o campo para poder trabalhar as outras valências um pouco mais, mais dentro do campo, né. O grupo correspondeu bem, os jogadores que se apresentaram, correspondeu bem aos trabalhos, sentiram, né, mas é normal, mas corresponderam bem. Então, mostra uma grande vontade dos atletas em progredir, principalmente a parte física, né. João Elson Giordani, boa tarde. João Elson, daqui a pouco, então, no Jornal do Piauí, já pronto, pronto, conexão com ele. Você me falou que eu não estava torcendo pela Argentina, eu vou provar para você, através de um colega da casa. Mostra a foto aí, Ney, por favor. Ah, grande Elivaldo Barbosa. Elivaldo Barbosa. Argentino, grande Barbosa. Olha aí, olha isso. Olha isso, olha isso. É, o grande Barbosa. O homem das maldi... Não! É um torcedor... Estava assistindo o jogo aí, hein? Exatamente. Mas, rapaz, o Elivaldo Barbosa está tranquilo e confiante na vitória, hein? Torcedor da Argentina. Muita folga, viu, desse rapaz. Verdade, verdade, meu caro. Olha o tamanho desse abridor, rapaz. Grande Elivaldo Barbosa acompanhando a final da Copa do Mundo. Ao lado de Herbert Henrique, que torcia pela França nessa tarde de derrotas francesas. Aliás, você tem que ser menos europeizado. Eu? Você tem que ser mais identificado com a América Latina. Eu sou, meu amigo. Eu sou sul-americano, rapaz. Qual a sua banda preferida? Ah, não, peraí. Aí é covardia. U2, né, Luanda? U2, Coldplay. Quem aqui não gosta do rock nacional? É isso que eu estou falando. Você é um europeu travestido de Piauí. Aliás, maranhense. Um abraço, viu, Elivaldo? Valeu, Joel. Um abraço. Grande Herbert Henrique, grande Elivaldo Barbosa. Obrigado. об